Se a gente sabe que a gente foi criado, se a gente foi produzido como ser social, como identidade, como personalidade, dentro de um país industrial, ou seja, um país que teve sua trajetória inteira, pautada na exploração do indivíduo, na exploração da matéria-prima, o que isso significa sobre os nossos corpos, sobre a nossa subjetividade? O Brasil declarou a guerra e se uniu as nações Unidas. O que isso significa para os povos dos Estados Unidos e para nossos alianos luchados? O Brasil declarou a guerra e se uniu as nações Unidas. Eu lembro que quando eu era criança, se falava muito sobre nós, crianças, sermos o futuro da nação. E como o Brasil era muito importante, acho que vocês vão ver uns gatos reuniando, está rolando uma briga de gato aqui. Mas como o Brasil era esse país do futuro e como tinha, e como acho que ficou carregado na minha geração, não sei se outros compartilham muito, mas na subjetividade das crianças, assim, essa coisa de tipo, nós somos o futuro da nação, sabe? E como nós, os brasileiros são muito cosmopolitanos em carácter. Eles são um povo progresso com uma constituição que garantia proteção para todos os trabalhadores e legislação social. Esses brasileiros estão na guerra todos os dias. Todos os homens entre os anos 18 e 40 estão agora subjetos à militares. Um grupo de 3 milhões de soldados pode ser criado sem afetar a vida industrial. Uma série da gravação que eu fiz que fiz que faça, Conseguiram assistir o vídeo do Brasil at War, que eu mandei ainda há pouco? Sim Eu quero salientar duas frases desse vídeo que eu acho maravilhosas E eu acho também que é importante a gente ter essa consciência magética As revoluções, as guerras e os processos sociais a partir da Segunda Guerra Mundial A gente tem um vasto registro em vídeo Então eu acho que é importante a gente revisitar como que foi moldada a opinião popular acerca desses eventos E esse vídeo, que é um vídeo propagandista da Segunda Guerra Para mostrar para a sociedade americana que agora o Brasil tinha assinado parceria com os Estados Unidos na guerra Ele fala que o Brasil tem pronto um exército de 3 milhões de soldados Que pode ser erguido sem afetar as atividades industriais vitais do país E eu acho que isso é de uma crueldade que a gente precisa observar Se a gente está falando da questão do outro nesse último teste do só aceitaremos igualdade se ela for radical Essa é a base colonial, essa é a base nacional A gente consegue viver em tempos de guerra Uma linha muito tênue entre um país que tem que tomar conta dos seus, tomar conta da sua população Mas que ao mesmo tempo tem que nomear uma população Que nesse caso são todos os homens entre 18 e 40 anos Como vidas descartáveis para proteger uma invenção colonial Que nesse caso vai ser a fronteira, vai ser o Estado-nação E é engraçado que já nesse vídeo Que é da primeira metade do século XX Já se fala em terrorismo Já se fala que agora o Brasil está se aliando aos Estados Unidos para combater o terrorismo do eixo E como que na nossa cabeça nacional Na nossa cabeça criada abaixo do Estado-nação A gente foi ensinado a olhar para esse outro como um estereótipo de outro Como um estereótipo de algo a ser aniquilado De algo a ser perseguido O indivíduo pode morrer para que a economia não morra O indivíduo pode morrer para que esse estratagema colonial, branco, capitalista não morra A minha geração já cresceu com essa responsabilidade De dar conta desse futuro maravilhoso Então, na verdade, a gente tinha que ser um produtor A gente tinha que levar a nossa vida voltada para essa produção Porque cabia a nós dar jeito nessa situação que o Brasil ainda não tinha Mas que era visualizada no futuro Nós também éramos o futuro do Brasil Antes de vocês, éramos nós o futuro do Brasil Só que em nós surgiu justamente essa necessidade De a gente se transformar em um produto Em um produtor E poucos foram aqueles que conseguiram sair dessa linha de montagem Vamos dizer assim Vejei Acho que não viajou não, Tati Tem uma parte do PDF que é uma referência da Hannah Arendt Ela vai falar da produção de ausências Ela vai falar da produção de vazios de pensamento Acima do corpo do outro Para que o corpo do outro não perceba a opressão Eu também acho que esse país industrial Teve que narrativamente criar essas ausências de questionamento Essa função que é uma função social, industrial Mas que vai ser maquiada como função de vida Como produção de assujeitamento Ou seja, criação de um sujeito Que é esse sujeito que pensa pouco, questiona pouco E que a vida dele é o trabalho Ele vai se realizar no emprego Ele vai se realizar na carreira Criar essa nova linguagem Fica super complicado quando a gente não consegue Transformar ela num diálogo E ela vira um novo discurso Essa é a minha questão Como criar uma nova linguagem E ela não ser um discurso fechado Ela ser uma promotora de diálogo Eu acho que é uma mudança metodológica Porque a nossa mente tem que estar aberta A não fechar o outro nessa identidade Quando eu entro em diálogo Ela tem que aceitar que esse diálogo Não tem ponto final Ela tem que aceitar a mobilidade Das vidas A mobilidade das relações A mobilidade de cada encontro Tem um momento ali do PDF Que trata bem disso mesmo Eu até anotei aqui Que é esse momento justamente Que não tem como cifrar Esse ser que é o outro Porque decifrá-lo Seria justamente criar nele um discurso Pronto, fechado Então a gente está preparado Para quando entrar em contato com o outro Não ficar ansiando Não sei se existe essa palavra Não ficar É isso Desejando chegar ao cerne dele Não vai chegar nunca Até porque nem ele chegou ainda Ele está em plena construção Ele também está se construindo É que talvez não haja cerne Talvez o que haja Sejam camadas e camadas e camadas De discursos milenares Acima do corpo O corpo é muito mais um suporte Para essas narrativas Do que um ser originário de narrativas Eu acho que é isso que Foucault fala Por exemplo É isso que os pós-culturalistas falam A gente na verdade Nasce ser biológico em branco E não há cerne Na verdade há camadas Decolonização é justamente isso Revelando os porquês E com fundo vão essas camadas Muito ótimo Isso mesmo Eu acho que enquanto abaixo do Estado-nação E a gente já sabe que Estado-nação Foi um projeto Um projeto que teve que criar uma população Teve que criar uma simbologia em torno de si O Brasil nos criou Nos ensinou abaixo de uma subjetividade Que é essencialmente De ser explorado Uma subjetividade submissa Uma subjetividade De incansável mão de obra Inclusive a gente já debateu em outros momentos Do Ideias para Suportar o Mundo Como que para a gente Às vezes é difícil Não ser mão de obra E como que para a gente É difícil descansar E como que para a gente É difícil se enxergar Além da indústria Escolha a profissão Que te faça feliz Vá tomar Escolha a algema Que te faça feliz E como que para a gente